Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem vindo ao canal Passando Estresse, e eu até tava começando a fazer um vídeo aí sobre a Playstation Experience e tal, aí eles anunciaram o Marvel vs Capcom 3, acabou o vídeo, tive que baixar, não deu nem pra pensar, né? E aí depois de baixar, vou fazer um videozinho com meu parceiro de batalhas, Sr. Margrave. Fala galera, nós de novo, participação especial aqui, chegou o Marvel, zerou a vida, acabou tudo, pagou tudo, vamos jogar. Vamos jogar, eu já tô levando um pau, tá? Três vitórias a um, mas sempre foi assim, né? Em algum momento da nossa história de amizade de sei quantos anos, a gente até conseguiu ter um nível semelhante no Marvel, mas aí o cara virou, tipo, foi, virou platina e eu continuei sendo bronze, né? Mas tudo bem, tudo bem. Então, fiquei muito satisfeito com esse anúncio, isso aqui é um vs game que eu gosto bastante, o Margrave também gosta, tipo, tem toda uma história especial aí na nossa amizade, ai bonitinho, coraçãozinho. É verdade, bromance. Bromance. E agora a gente vai se bater, né? Não tem muito o que fazer. É verdade. Bora? Bora. Então, pra quem não sabe, já tá disponível pra Play 4 esse jogo, tá? Tá 129 reais, dá uma conferida, vale a pena, me adiciona, vamos tirar uns fight game, eu, você, pessoal do canal. Mas enquanto isso, ah, então, nessa versão, que é 1080 pixels, tá idêntica do Play 3, eu não percebi diferença nenhuma. E além de ter as cores de toda a galera, a gente ainda tem a Jill e o Shumagora, que era DLC. Eles anunciaram isso como se fosse, nossa, grande coisa, uh, agora a gente liberou o DLC, não fez mais que obrigação, né? Mas enfim. Eu vou jogar com o Taskmaster, que aqui tem nome de treinador, Cachorro, Amaterasu, do Okami, e Dante, do Devil May Cry. Esse é meu timinho favorito por enquanto. Bora, Margrave. Bora, Margrave vai jogar com o Asker, Hulk e... Putz, sei lá, cara. Eu gosto de todos, todos. Vou jogar com o Zero, vai. O Zero versão Mega Man. Uma última vez antes de sair o Infinite. Tá certo, tipo, o cara não quer mesmo deixar eu ganhar no vídeo, mas tudo bem. Não. Pegar o Asker é sacanagem. Gente, ó, eu era bom, tá? Eu já fui melhor nesse jogo, só que eu tô muito destreinado. Então, eu vou levar aquele pau violento mesmo. É da hora, né? É. O Zero, não é o Zero, cara. É o X. Então, tá. Eu tô fazendo o vídeo sobre o primeiro dia da PlayStation Experience, onde foi anunciado o Marvel vs. Capcom 4. E, gente, muito amor. Deu até lag de tanto amor. Eita, cuzão, travou tudo. Continua aí, Margrave. Que lindo, caiu. Bom, caiu. Bora de novo. Roupinha alternativa agora. Olha só as roupinhas alternativas do Margrave. O meu materazo virou o Jon Talbain do Darkstalkers. O Henrique... O Margrave trocou de... De time, né? Porque falou assim, ah, deixa... Deixar o amiguinho ganhar, né? Ah, não foi assim, cara. É, tem o Akuma também, né? Eu realmente queria ver aquela roupa lá. Ok. Não, não. Counter não. Ah, esse esqueminha... Clássico desde o Marvel vs. Capcom 2. O Dante, a roupinha dele é o Sparda, então eu prefiro o alternativo... Não, o original mesmo. Então tá, ganha aí agora, né, Voldo? Olha, tô vendo, deixou ganhar, né? Ih, tomei. Eu tomei. Tomei nada, rapaz. Caraco. Eita, a saga do clone voltando com tudo. Tá tudo na moda agora, né? O retro é que é da hora. O retro é que é da hora, mano. O ropinho do Ben Rayleigh. De repente, os anos 90 são retrô, né? É, pois é. Isso que é mais triste, gente. A gente viveu os anos 90. Ele não... Não era pra ser retrô. Tipo, a saga do clone era da nossa adolescência, não é? Tipo, da... Não, não era o pessoal de 3, mano. Consumíamos fervorosamente, né? Tipo... É, até então... A melhor coisa do Homem-Aranha que a gente já tinha lido até. Não, o melhor sempre foi e sempre será Maximum Carnage. Carnage na total, melhor saga do Homem-Aranha e Cipá dos quadrinhos. É verdade. Nunca vejo ninguém criando muito hype sobre relançamento disso aí. Pois é. Vai ver, é só a gente mesmo. Não, não. Tanto é que tinha jogo, né, pô? Que é legal, inclusive. Um beat'em up bem razoável. Nossa, mano. Bom, então assim, né? Quem não sabe jogar, spama, né? É a lei do... Aí, levei. Parece que não é mesmo. Parece que não, não é mesmo? Eita, mano. Esse aqui é o meu Spencer, cara. Meu melhor personagem. É, já era. O meu time inteiro. Que é isso, cara? Ah, não. Ah, não. Roubalheira, roubalheira. Ah, eu não tinha especial. Né? Acho que isso foi um problema dos dois. Por que que um terceiro especial? Ah, pois é. A gente não tinha. Ai, que louco, hein? Droga. E aí? Ixi, quem que tirou o tempo no bagulho, mano? Eu ganhei? Eu ganhei! Ah, que alegria! Ganhar por time up é uma desgraça, mas tudo bem. Ó, ó, é só. Sorry, posso estar te treinando ou não. E aí, será que vai rolar um Taskmaster no... Ele é vilão de quem, o Amargrave? Ah, cara, normalmente ele aparecia em histórias do Avengers. Às vezes ele apareceu como uma zoeira no Deadpool, né? Entendi. Mas ele é um personagem, assim, meio... Na verdade, eu que não conheço muito da origem dele pra saber se ele é vilão de alguém, assim, específico. É, então... Acho que a primeira vez que ele apareceu foi contra o Avengers mesmo. Eu lembro do... Dele no... Também um quadrinho que eu gosto muito, que é o... Nossa, esse Hawkeye tá doido. Achei que o alternativo do Ghost Rider fosse a cara do Nicolas Cage. Não tô conseguindo perceber a diferença entre alternativa... Ah, é bem minutinho. Ah, as que eu peguei foram bem alternativas, cara. Cyber Akuma... O Wolverine... Nossa, o Wolverine é o mais doido de todos. É o do... Karma X. É. Nossa, escolhi... Nossa, eu não peguei Arthur não, mano. Nossa, que lixo. Não, e eu que fiquei olhando personagenzinho alternativo. Olha lá meu timizinho. Tirando o Wesker, né? Que, né? Legalzinho com essa roupa. Que eu também não lembro mais como é que você joga com ele. Como é que você joga com ele, o Wolverine? É pra frente e soco? É pra frente e bolinha, né? Que é onde ele dá o tirinho e aí... E aí você brinca, aí você se diverte. E aí vamos e aí a gente vai se emocionar de novo com o lag. Né? Cadê o Capitão América? A saudade do Capitão América. Cara, o bicho é tão rápido que parece que tá tudo se movendo em câmera lenta, mano. Exatamente. Olha aí o seu... É o meu especial, tá? O seu cita FPS. Né? Eita, mais. Gente, esse Wesker, Capitão América, no primeiro, não no Ultimate, mas no Marvel vs. Capitão 3, deixava a galera online braba, mano. Mas aí eles balancearam um pouco isso. Porque ele fica aqui, ó, pipocando na tela igual um Siri na lata. Enquanto isso, o Capitão América ficava batendo. Mas aí eles tiraram esse efeito. Não dá mais, a galera sabe contornar. Eita, mais. Nossa, nossa. Uuuuh, down! Aqui é o Wesker, mano. Wesker! Isso, leva essa pelo time, Trish. Porque você não é muito boa mesmo. Vem Viper, pelo menos, né? Ah, isso. Tá divertido aí, Margrave? O desespero que eu matando da pessoa. Fala, não vou perder no canal do cara de novo, não. Segura essa bronca aí. É, o jeito é tentar depois jogar com o Wesker. Eu juro que eu tava tentando fazer outras coisas. Eu sei, eu sei. Com esses personagens aí não dá, não. Eu entendo. Nossa, mano. Ah, o jeito vai ser o Wesker com o X-Factor, né? Não é mesmo? Bom, bora lá, então. O Wesker com o X-Factor. Nossa, já acabou, acabou. Mano, esse Wesker ainda dá muito trabalho. Dá, ele continua insuportávelzinho. Aqui a gente joga no moralzinho, cara. Se você visse os últimos vídeos de Marvel, talvez no YouTube você ia ver que só tem asiático. É, então. Os caras não... Não, cancel battle não. Os caras não sabem brincar. O que você fez, rapaz? Cancelei sem querer. Beleza. Ah, tá. Já vai automático. Então, vamos, né? Random all. Random all? Beleza. Não, random all não, porque eu queria... Ah, droga, não dá pra votar. É, o cara é... Assim fica fácil e tal. É que eu queria ver as cores alternativas. Entendi. As cores estão, né? Os uniformes. Vamos lá, training. Training room, né? Training é bom, cara. Training... Tem pouco... Um pouco gráfico, então. X-23, gostava de jogar com ela no Marvel 3, quando comecei a jogar. Ah, o cara usa advancing guard. Ah, cê tá de brincadeira, mano. Eu nem sei como faz pra fazer isso. E como que faz pra dar advancing guard? Quando você tá... Apanhando. Tomando um couro no frente da tela. Aham. Você aperta o quadrado e o triângulo. Tipo, defendendo, né? Sim. Porque não adianta. Nossa, esse punho de ferro aqui... Não vai ter série no Netflix que vai salvar a vida dele aqui, não, mano. Ó o talão de check aí. Esse desgraçado. O talão de check é da hora. Eu lembro que no Marvel vs. Capcom 2, eu jogava com o Shumagor assim. Eu pegava ele, enchia a barra com os outros personagens. E depois... Chaos Dimension. Que é uma coisa que presta. Ah, mas o agarrão dele aqui é meio ruinzinho, cara. É difícil de pegar. Não sei se você reparou, mas a mobilidade dele não é igual no Marvel 2. Não, tá. Eles querem... Tipo, Ah, olha como ele se movimenta legal, tá ligado? Não, a gente não quer coisa legal. A gente quer a vigilidade, tá ligado? Shihuk, pô. Bom pra caramba esse meu time. Tá bom de check, mano. Legal. Show. Crank, safada. Shihuk é muito boa, gente. Olha que coisa doida. É muito ágil, cara. Muito ágil. Eita, mano. Eita, o que é isso aí, cara? Aqui é o olho doido. Olha lá, vem o talão de check. Ah, não deu. Vai buscar essa desgraça, né? Pô, mano. O cara é o Dr. Misty, né? É, tá. Dr. Misty não é o Dr. Estranho. Dr. Estranho. Pegar aqui um Hidden Missile pra você ver que louco que vai ser. Você sabe apelar com o Doom? O Doom não. Não? Fazer aquele esqueminha no canto de... Apesar da fraca, apesar da forte, mandar bala? Não. Eu nem sei como que é. Eu só sei que ele tá, tipo, destruindo o meta. Quer dizer, tá, vai. Não sei se eles balancearam. Ah, acho que... Sei lá, né? Tem que esperar a galera jogar um pouquinho ainda pra ver. Ok, Rezenko, legal. Felicia, péssimo. Morrigan, já imaginei. Chris? Não vi muita diferença. Tá, é o Chris do... Nemesis, não vi diferença. Qual que é a diferença do Nemesis? Não sei. A cor. Pegou um bronze. Né? Arthur, péssimo. Frank West com o Mega Man. Starry Hero. Não vi diferença. Ah, tá. Sem máscarazinha. Phoenix Wright. Ah, pô. Achei que fosse ser o... Igual ao Zero, já que o Zero é o Mega Man. Achei que ele ia virar o... Qual o nome dele? Você sabe de que eu tô falando. Não. O rival do Phoenix Wright. Ah, o Edward. É, o Edward. O Edward. Achei que ele ia virar o Edward. Ia ser legal. Ah, eu curtiria. É Mega Man, mano. Mega Man zumbi. Dormamo? Ok, essa piada já ficou velha. Qual? Já assistiu o Doutor Estranho? Não. Poxa, a vida da Marcel. Tô dando um spoiler violento aqui. Isso sem falar também em revelar meu nome pra galera, né? Mas tudo bem. Também. Vou ter que editar agora. Nossa. Já mostrou a cara? Eu mostrei isso várias vezes. Então, você também não tem vergonha, né? Por que? Só porque eu tô colocando, tipo, as novinha pra gravar pro meu lugar. Boa, essa tática aí foi sensacional. Cento e tantas views em, tipo, duas horas, tá ligado? É sério, cara? Não, não foi em duas horas, mas já tá com mais de cento e tantas. E não é que funciona, cara? Lógico que funciona. Ainda mais que ela foi fazer marketing pros amiguinhos dela. Internet é um lugar estranho. Eu não tô conseguindo nem jogar, cara. Eu tô jogando com o Strider, né? Eu sei que eu tava jogando com o Frank West. Eu jamais joguei com o Frank West. Detesto Dead Rising. Ih, levei. Vai bater até as horas. Nossa, foi nada, cara. Ah, mano. Agora você vai levar outros talões de check. Crane, safada. Mano, aqui, aqui, eita, nois. Eita, já tá assim. E é assim que você perde pro Fenix Riot, tá ligado? Eita, pegou. Não pegou. Era o de três? Ah, boa. É, eu que sou os ouros de três. Caramba, cara. Uh, levou, levou, levou. Que aqui é normamo, mano. Eita. Caramba, você não levou um golpe, meu. Caramba, você não levou um golpe, meu. Caramba, você não levou um golpe, mas tudo bem. Bom. É, parece que esse round já acabou, não é mesmo? Já era. Já era. Não tava gravando? Não, tá vendo? Você acha que eu vou gravar assim, mirando aquela surra desgraçada? Poxa, deu o meu melhor. É, então. O nosso sentido do ofício. Bom, vamos ver. Vamos ver quem que a gente pega. Vamos pegar os famosinhos, então, né? O Deadpool. A Doctor Strange, que tá na crista da onda, que eu não sei jogar com ele. Sei nem onde ele tá, tá aqui. E... Ah... Vou jogar com a Jhaw. 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 Que eu nunca joguei com ela. Pegou um time apelão, mano. Ah, ela é muito boa, cara. Você vai descobrir já, já. Né? Eu gostava de jogar com ela do Marvel vs. Capcom. São dois, mas essa aqui tá toda doida. Eu achei legal da Disney ter liberado a Marvel. A Disney não é trouxa, né? Se tem uma coisa que a Disney não é trouxa, mano. Dinheiro, rapaz. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tipo... Ah, mas vai, vai... Tipo, ah, tem os personagens da Sony. Tipo, da Fox. Olha quem se importa, meu. Né? Tá lá a Marvel, bem claro. Não tá a Sony, então. Ai, que Jhaw doida. Ela é lerda, cara. Por incrível que pareça. É, então. Ela não é aquela bacana do Marvel 2. Eita, que esse homem de ferro também. Vamos ver o especial dela. É dessa hora que você tem a confirmação de por que você não comprou a DLC, tá ligado? Nossa, 5 dólares, acho que... Ou era 5 reais. Não lembro. Snap out of it, Jill. I'm not gonna make it. Ai, cara, é ruim. Essa Jill é muito ruim, cara. É muito ruim, mano. Eu acho que é da raiva, cara. Aconteceu com os caras jogando com ela, mano. Eita, nós. Talon check. Eita, talon check 2. Eita, o dano que deu, mano. Isso é louco. Muitos talões de check, mano. Vai, leva a safada. O melhor do Doctor Strange é as falas dele, cara. Ele não é bom de jogar, mas é legal de ficar achando os bagulho do inglês dele. Ah, e o Thor, você já viu? O que? Se liga. Eu não lembro como é que era. Se liga o talão de check aí, mano. Olha o droga. Olha. Ele começa a falar uns bagulho em chão especial. Mas quem dá atenção pra Thornton ali? Não, é quem vai deixar o cara encheu especial? Eu deixei porque é até... Oh, droga. Só pra fazer uma graça. Nossa, o pessoal sabe jogar muito com o Death Pool. Eu não sei jogar nada, mano. Olha. Oh, essa foi boa. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. A magia do Marvel, cara. Você não precisa saber jogar. Você vai bater, eventualmente. Ou não, né? Oh, droga. Agora o jeito é talão de check até as horas. Oh, caramba. Perdi por time. De novo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou muito feliz por ele serem liberado do Marvel vs. Capcom de novo. É um jogo que eu gosto bastante. Ele é bem legal. Se você nunca jogou agora, é a sua chance pra gente entrar no clima pro Marvel vs. Capcom Infinite. Ou Infinity. Ou sei lá como se pronuncia aqui lá. Desde o Bioshock que eu não sei pronunciar essa palavra. Isso que o cara é professor de inglês, né, mano? Beleza. Amanhã a minha carta de demissão vai estar me esperando. Ai, ai. Mas, enfim. Personagens da Marvel, da Capcom, uma orgia, bagunça pra todo lado. Diversão garantida. Se gostou, clica no like pra dar aquela força pro meu canal. Se inscreva, casado, não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Manda tchau pra galera, Margrave. Valeu, galera. Até a próxima. Aquele abraço. E até a próxima.